e bem-vindos ao canal Bosco Roscos hoje eu vim trazer para vocês uma ferramenta bem diferente uma ferramenta que poucas pessoas conhecem essa é a garra de precisão da Dewalt ela é de 10 polegadas a DWHT 55524 podemos chamar isso daqui de um extrator de pregos e as aparências nos levam a pensar que é um mini pé de cabra e esse extrator de prego possui essa peça parece um tubo aqui ela é chamada de escavador de pregos você girando lá de cá ele possui essa superfície plana que é superfície de impacto bem larga que ajuda a você atingir aqui com o martelo fazer um ataque com bastante precisão com bastante força isso aqui penetra tá vendo que é meio angular aqui ó a sua ponta ele penetra na madeira a cabeça do prego vai estar escondida na madeira a hora que ele penetra dentro da madeira a cabeça do prego vai aparecer uma borda lateral assim que aparecer isso você vem com essas garras e retira o prego que não martelo conseguiria retirar aqui ó e ele serve para deixar a cabeça dos pregos expostas para vir com a retirada com o martelo ele possui duas garras nas pontas aqui ó essas duas garras aqui vocês podem perceber que elas são anguladas elas possuem um ângulo elas não são retas esse ângulo é para facilitar a retirada do prego e aqui aqui também tem um uma posição muito boa aqui para você retirar o pé tanto assim quanto assim dessa outra forma aqui essas garras elas são bem afiadas elas são bem pontiagudas como vocês estão vendo aqui ó elas são tem as pontinhas bem afiadas para facilitar a extração e também elas são muito polidas são polidas aqui ó tipo um aço escovado aqui na ponta eu acredito que essa ferramenta esse extrator aqui seja de aço forjado pois é uma peça muito robusta e aqui tem algumas ranhuras aqui que a gente pode perceber que parece de aço forjado mas a gente não tem informação nenhuma em lugar nenhum da Dewalt sobre essa ferramenta então não dá para definir certinho mas eu acredito quase que tenha certeza que seja aço forjado mesmo porque pela sua função tem que ser um aço muito forte e ela nos tem também a garantia vitalícia né então como para nos dar garantia vitalícia essa ferramenta com e com certeza ela é muito forte seu tamanho é 25 cm e seu peso é de 381 gramas e aí 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 Legenda Adriana Zanotto